Tão certo como a luz no amanhecer Teu sonho é possível sim A nuvem cinza se dissipará E nada mais será igual É sua vez A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Se você crer Se o seu tempo de vencer Acredito seu de ti Sim Um calendário que só Ele tem Ele já marcou A tua ascensão E as asias até te levará A lugar em que você jamais Jamais sonhou A mão de Deus A mão de Deus Vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Se você crer Se o seu tempo de vencer Acredito seu de ti Sim A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus A mão de Deus Mais um dos seus demoros Se você crer Acredito o seu desliz A mão de Deus Mais um dos seus demoros Se você crer Acredito o seu desliz A mão de Deus Deus já levantou um milagre Pra tua vida nessa noite Deus já escreveu um milagre Pra você nessa noite Glorifica o nome do Senhor Jesus Se você crer Se você crer E hoje é o tempo de vencer Acredito o seu desliz Se você crer Se você crer E aí O que é isso?